Aqui já estou para o recado do telespectador, que eu amo, tá aqui, ó. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Hoje é aniversário da minha filha, o nome dela é Vitória. Ela está completando 18 anos. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pra ela. Parabéns, filha. Mamãe te ama. Aê, a filha da Adriana é a Vitória. O nome já diz tudo. Vitória é linda. Aquelas fotos produzidas, negócio do trilho, né, Lamonier? Só eu que não fiz foto lá quando era mais novo. Pode fazer, gente? Vamos lá fazer, Lamonier. O Márcio tem uma máquina boa. Olha o dentro do nervoso, tem uma máquina bruta. Faz umas fotos ali no trilho também, assim, ó. Aí sim, um beijo pra ela. Parabéns, felicidade. 18 aninha, hein? Dia desse eu tinha 18. Olá, Nico. Sou o Regiane de GV. Assisto seu programa todos os dias. Que bom, mãe. Queria ver você dançar de novo. Adoro a sua equipe. Um abraço pra sua equipe. Beijos, Regiane. Beijo pra você. Só não falou onde é que você tá, né, o bairro, né? De GV eu sei que você é. Boa tarde, Nico. Sou a Monique, do bairro Jardim Pérola. Oi, Monique. Tudo bem? Manda um abraço pro meu filho, Luiz Felipe. Ah, ele aí, ó. Vocês são, diz ela, o melhor jornal de Valadares. Ah, Monique, você fica arrumando confusão aí, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Alan, ou Alan, de Alpercata. Mandou um abraço pra minha mãe, Carla, em Valadares. Aí sim. Alô, dona Carla tá em GV e ele tá em Alpercata. O BG é nota mil. Olha o tanto de exclamação. Ele exclamou alto. Tem gente que não gosta, não sabia, Lamone? Ó, tem gente que não gosta de frango, tem gente que não gosta de carne, tem gente que não gosta de vinho, tem gente que não gosta de cerveja, tem gente que não gosta de refrigerante. Tem gente que não gosta do BG. Tem gente que não gosta de mim, sabia não. Mas olha como é que eu tô enrugado, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Você alegra o nosso horário do almoço. Aí. Mas tem gente que ama, Alan. Ó. Isso é bonito, né? Ser humano é diferente, gente. Cada um tem um gosto. Eu não peço pra ninguém gostar de mim. Mas também não sou obrigado a gostar de todo mundo, não, né, Lamone? Você alegra o nosso horário do almoço. Manda um abraço pro meu sogro, Fernando, e minha sogra, Cíntia. Jesus te ama. É isso aí que me conduz, ó. O amor de Deus, porque o que tem de olho gordo, né, Lamone? Hã? Olha lá, Jesus me protege, rapaz. Sou de Tumiritinga. Eli Salles. Tumiritinga. Tá aqui atrás da Pedra Negra da Ibituruna. Amo Tumiritinga. Valeu, Eli. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais recado do telespectador no 991 11 14 43.